Bom dia para você, cliente amigo do programa AutoGiro. Deixa eu te dar logo uma dicasinha muito importante para você pegar seu papel e caneta na mão, para anotar todas as ofertas que eu vou passar para você aqui da Soares Véu Veículo. Eu sou o Marcos Soares e vou apresentar para você várias opções de veículos seminovos que a equipe da Soares Véu Veículo preparou para você. Então vamos para a oferta que é o que você está esperando, está aí na sua casa com a sua família, curtindo o programa AutoGiro. Vamos para a primeira oferta de hoje que é essa lindíssima Sportage, veículo de primeiríssima qualidade e de finíssimo trato para clientes exigentes que quer um veículo de procedência da Soares Véu Veículo. Essa lindíssima Sportage, ano 2015, 2015, vai sair para você hoje. Se você ligar no 3209-7984, vai sair para você de R$ 84.900. Anota aí por apenas R$ 82.900. R$ 2.000 de desconto na compra, na aquisição do seu veículo. É aqui na Soares Véu Veículo preparando para você sempre as melhores ofertas de veículos seminovos e também, claro, as melhores opções e as melhores taxas de financiamento. Vamos para a segunda opção de hoje? É esse lindíssimo Polo, ano 2019-2020. É veículo único dono, também de procedência. Esse lindíssimo Polo vai sair para você de R$ 67.900 por apenas R$ 65.900. Então não vai perdendo as suas anotações, vai anotando as melhores ofertas de veículos seminovos e, claro, sempre as nossas promoções, as nossas campanhas aqui da Soares Véu Veículo dedicadas sempre para você, cliente, para vir aqui na nossa loja, pegar você e sua família e vir cá conferir as melhores opções de veículos seminovos. Na terceira opção, agora essa lindíssima estrada versão Adventure é uma série especial, extreme. É uma picape para quem está querendo um veículo de passeio e também precisa de um veículo de carroceria para trabalhar, para levar a família para passeio ou mesmo para aquela pescaria. Está aqui essa lindíssima estrada, ano 2015-2016. Deixa eu falar uma diquinha para você. Pode sair da sua casa aí com total tranquilidade e vir aqui para a Soares Véu Veículo que você não vai arrepender de olhar as melhores opções de veículo de procedência. Essa lindíssima estrada vai sair para você de R$ 76.900 por apenas R$ 74.900. É uma oferta especial para este final de semana aqui na Soares Véu Veículo e para você também não perder a semana e ir anotando todas as ofertas e pegar as melhores taxas de financiamento. Você está com o seu veículo de menor valor, está precisando de um troco? Aqui na Soares Véu Veículo também fazemos essa negociação para você. Está com o veículo e quer passar para um veículo mais novo, com mais qualidade? Aqui temos várias opções. Temos SUV, temos veículos mais baratos, temos várias opções de picape para atender você e sua família com o melhor conforto aqui da Soares Véu Veículo. Vamos fechar com chave de ouro? Para você que está querendo um carro automático e não está querendo desembolsar um grande valor, temos esse lindíssimo Etios Ano 2016-2017 Automático, versão XLS. É um veículo de primeiríssima qualidade e com oferta especial de R$ 57.900. Para este final de semana você vai pagar apenas R$ 56.900. Então não perca tempo, vem você e sua família, porque aqui na Soares Véu Veículo, além de um bom negócio, a gente sempre faz amigos. Bom dia galera do programa Auto Giro. Claro, vocês já me conhecem, eu sou o Marco Soares e estou aqui para falar para vocês do nosso lema, além de um bom negócio, a gente faz amigos. E fazer amigos é sempre a especialidade nossa aqui da Soares Véu Veículo, de fazer grandes bons negócios e grandes amigos. Estamos aqui com o André e com a família do seu Hélio e a dona Ana, que veio lá da minha região do Norte, em Alto Horizonte, para fazer o grande bom negócio que foi a aquisição dessa linda ranja, ano 2014-2015. Eles vêm à base da confiança e da amizade. André, muito obrigado por indicar a sua família, a família do seu sogro, para a gente, o André, que já é amigo nosso dentro da nossa casa. Sempre, estamos aqui. Obrigado. E eu estou aqui com o seu Nélio, que teve... Newton. O seu Newton, desculpa aí. Valeu. Que teve toda a confiança de vir lá da minha região do Norte, lá de Alto Horizonte, eu que sou lá de Dubai, Santa Tereza de Goiás, fazendo grandes amigos e sempre boa amizade. E o seu Newton está aqui com a família, fazendo essa grande aquisição de o seu sonho aqui na minha loja. Muito obrigado, seu Newton. Eu que agradeço pelo atendimento. Até agora, graças a Deus, eu vou estar se sentindo em casa. Também, graças a Deus, na minha família. Isso está tudo certo. Está dando tudo certo. Então, está aqui, estou passando para o seu Newton, a chave da sua ranja e o do documento da ranja. Vem você também, de qualquer região que você vim, porque aqui na Soares Véu Veículo, além de um bom negócio, a gente sempre vai fazer bons amigos.